Então, acima de tudo, é começar essa comunidade, criar um bom nome, trabalhar as narrativas sempre pontuais com os vídeos dos meninos. E, gente, matou o Galo, né? Matou, a gente sabe disso, a gente matou o Galo. O Galo era candidato, o Galo, ele era candidato à vereadora, ia ser a grande cereja no bolo, sabe? Quase eleito. Então, vamos enxurrar a rede com coisas positivas para o Icud? Amém.